E chegamos na lição de quinta-feira e quero chamar a sua atenção para um texto que me arrepia. Eu sou pai de um garoto de 15 anos, sou pai de uma menininha de 7 anos e só de ler isso aqui eu fico arrepiado de medo, de angústia, de tristeza e pensando assim, como é que um pai consegue fazer isso? Enfim, vem comigo aqui, olha. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 3, também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos. Alguém pode falar assim, pastor, ele ofereceu o que ele tinha de mais sagrado na sua vida, os seus próprios filhos. Sim, agora vamos analisar. Primeiro que ele ofereceu para o Deus errado. Primeiro que ele ofereceu no templo errado. E depois ele ofereceu uma oferta que o nosso Deus não pediu para ele oferecer. Então não é porque é de coração, não é porque é tudo que eu tenho que está correto. Às vezes eu posso estar com uma boa intenção, às vezes eu posso estar dando tudo o que eu tenho, mas para a causa errada. Para o Deus errado. E às vezes eu posso estar dando tudo aquilo que eu tenho para Deus e eu estou falando assim, eu não estou nem pedindo isso. Você está entendendo? Então no caso de Acaz, Deus não estava pedindo. Um dia, Deus olhou para Abraão e falou assim, quero o seu filho. E Abraão entrou de repente numa crise existencial e de fé, falando assim, mas calma aí, mas quem pede o sacrifício de filho são os pagãos. O meu Deus não pede. Mas ok, se ele pedir, eu vou fazer. E aí então ele colocou ali o seu filho, no momento de sacrificar, Deus olhou e falou assim, calma aí. Não, 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 não. Pai não mata filho. Pai preserva a vida do filho. Quem agora está doando a vida do seu filho para salvar a humanidade? Esse é Deus, que doa Jesus, o próprio Deus também. Mas isso aí é uma outra história. Agora, biblicamente, Deus não pede o sacrifício, como está acontecendo aqui, para ninguém. E aí eu quero entrar no finalzinho, num assunto que é o seguinte. Lembra a frase que eu falei? Biblicamente, pai não mata filho. Hoje em dia, existe uma discussão muito grande na sociedade a respeito do aborto. O aborto é a conivência de um pai, de uma mãe em matar o seu próprio filho. Bom, eu acho que, biblicamente, todas as vezes que fala de pai matando o filho, ou de morte dos filhos, ou de crianças, sempre tem a ver com distância de Deus. Então, eu diria para você o seguinte. Um cristão, ele precisa defender a conversa e o caminho para solucionar as dificuldades que podem levar ao aborto. Eu acho que nós, como cristãos, a gente tem que conversar sobre esse assunto, porque existe um problema? Claro que existe. Existe? Existe dor? Existe lágrima? Existe sofrimento? Existe exagero? Claro que tem. Então, nós temos um problema. Mas, biblicamente, a morte de uma criança nunca foi a solução. Então, como cristãos, a gente precisa, na sociedade, se posicionar. Falando, nós não estamos de olhos fechados ao problema. Mas, nós não achamos que abortar, matar crianças seja a solução. Porque, biblicamente, todo governo que matava crianças, ou todo homem, mulher, que matava o seu filho, eles estavam longe de Deus e contrários à vontade de Deus. Isso é Bíblia. Que Deus possa te abençoar. E, se você tiver alguma dúvida, converse com Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te abençoar. Tchau, tchau.